Moradores têm reclamado de terrenos baldios aqui na cidade. O Israel Espíndola esteve lá no bairro Vila Alegre e foi ouvir a reclamação de uma moradora. Vamos acompanhar. Essa foto foi registrada dentro da casa da Andréia, uma cobra coral que saiu deste terreno, localizado na rua Alaor Pimenta Queiroz, na Vila Alegre. A Andréia conta que é um risco deixar as crianças brincarem até mesmo dentro de casa, por conta do terreno baldio que fica em frente à sua residência. Acontece que já é um costume, né? O mato estava um pouco mais baixo, agora ele já está nessa altura maior do que uma pessoa, alcançando uns 3, 4 metros de altura, já apareceu escorpião, frequentemente sapos e uma cobra cega também pela pia do banheiro. A cobra coral veio pelo chão mesmo. Então a gente vem reclamar, a gente se manifesta, vários vizinhos já apareceu cobra também, não somente na minha casa, a gente tem uma criança aqui de 4 anos, os vizinhos também tem uma pessoa grávida, outros vizinhos com crianças pequenas. A grande preocupação é com as crianças, porque nós adultos ainda temos uma certa segurança, né? O mato já passa dos 2 metros de altura e as reclamações são de vários moradores do entorno do terreno, principalmente do abandono do proprietário que não faz a limpeza e a manutenção. Sou morador aqui da rua Alor Pimenta de Queiroz e a gente está passando por uma situação muito ruim aqui, o mato está muito alto, a gente está enfrentando bicho, a gente está encontrando bicho, está encontrando cobra, sapo, então está muito ruim, o vizinho não se preocupa aqui com o terreno, está trazendo problema aqui para a população. A gente sempre busca manter o nosso terreno limpinho aí para evitar esse tipo de problema e infelizmente não é todo mundo da população que contribui com isso. Então a gente pode perceber aqui pelas imagens que o terreno está bem alto, o mato está bem alto e o vizinho não se preocupa com isso. Então a gente precisa que a prefeitura aí tome uma providência ou entre com a multa ou faça com que ele melhore essa situação, porque a gente está sofrendo esse problema aí e isso é contínuo e já faz muito tempo que o mato vem crescendo e olha a altura que está. A situação na rua Alor Pimenta de Queiroz é revoltante. Você viu a altura do mato alto e como se já não bastasse o mato alto poder esconder bandidos, os moradores ainda têm que conviver com animais peçonhentos. E o mais grave é que neste terreno também serve de proliferação para o mosquito Aedes aegypti. E vários moradores já tiveram dengue. Um desses que já tiveram a dengue foi o marido da Karen. Gestante, a moradora teme por sua saúde. Ela conta que o marido teve febre alta e dores pelo corpo. Isso. No mês agora de março, ele ficou com febre e tudo, a gente não sabia o que era. Além dessa situação do Covid, que já dá esse medo, aí testou para a dengue. E tudo por conta desse terreno para a sua casa? É, porque aqui na Redondeza, assim, perto aqui da minha casa, acho que o único terreno que tem muito lixo, que tem muitos anos sem ter nenhum corte, nenhuma limpeza, né? É esse daqui. Já faz muitos anos já que está essa situação. O proprietário faz anos que não aparece para fazer a limpeza. Mas os moradores todo mês reclamam na prefeitura do lixo, mato alto e dos animais que surgem no terreno. Já tentei fazer pelo site, já fui até a prefeitura, o setor de PTU, para a gente ver o que aconteceria, né? A gente podia ter uma posição mais forte da prefeitura, porque ninguém toma atitude, né? Fica aí o terreno, não sei se apaga o imposto e não há nenhuma limpeza. E aí